Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço num vulcão em erupção Faço uma salvação Brilho Lava Jato Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem de jeito Que está morando do lado esquerdo do peito Um cara que não queria mais amar Não quero nem saber Quem neguinho já de olho em você Se tá fechada a ponta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Nelson Leal, tá tomando um ane, cara, com sua patroa Vai, vai, vai E por você eu bebo o mar Nelson, Nelsinho, ele tá tomando um ane com sua patroa, macho Tá com os meninos em casa Tô ligado que não tá em jejum, não E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chofinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Oh, 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 oh Obrigado.